Com tardes mais quentes e temperaturas na madrugada mais amenas, já deu para perceber que estamos mudando de estação. E para falar sobre como vai ser o outono de 2015, nós viemos até o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPEL conversar com o professor Júlio Marques. Bom, a estação que deve começar agora nesta próxima sexta-feira, dia 20, final da tarde, entra a estação de outono. É uma estação bem característica, que divide praticamente o período quente do período frio. Então, ela tem uma particularidade bastante diferente das outras estações, que a gente sofre alguns dias com caras de verão. E dentro da estação tem, principalmente o final dela, dias bastante frios, que chegam a ser, às vezes, até mais frios, alguns frios intensos, bem mais que o próprio inverno. Então, é um período de transição onde as massas de ar ficam mais evidentes, a gente percebe elas passarem aqui na região, já com mais intensidade. E, gradativamente, vai esfriando até chegar o inverno. Então, o começo dessa estação agora deve ser um pouco ainda com dias com cara de verão, não muitos, alguns. Porque é intercalado já com algumas massas que começam a entrar um pouco mais intensas. Para vocês terem uma ideia, a gente está mais ou menos assim, o ano inteiro, sob influência de duas grandes massas. A massa tropical, que é mais quente, e a massa polar, que é mais fria. A gente só percebe passar essas massas polares, polar, no período em que elas são mais intensas. Mas elas passam praticamente o ano todo, inclusive no verão. O outono de 2015, tem algum prognóstico já? Bom, nós rodamos alguns modelos que são gerados a partir de grandes indicadores, como as concentrações de gelo na Antártica, como a circulação dos oceanos. Existe ainda uma tendência... Nós tivemos um pequeno evento reunido durante o verão, que trouxe um pouco de chuva, principalmente em dezembro e janeiro. A agricultura agradece. Foi um ano bastante farto, principalmente para as principais culturas do Estado. E em fevereiro e um pouco de março, agora, as chuvas diminuíram. Então, foi ótimo até para a colheta desse tipo de cultura. Mas nem tudo é bom para todos. Tivemos infelicidade na pesca, alguns ganhos na agricultura. Bom, o que é a tendência dos próximos meses? É, naturalmente, os oceanos estabilizarem e as chuvas começarem a ficar mais regulares. As frentes frias vão ficar mais regulares, as massas frias mais regulares. Então, a gente vai ter um outono praticamente dentro da normalidade que é de esperar. O que é a nossa normalidade? Bastante variação térmica, agora no começo. Isso, inclusive, no próprio dia. Dentro do próprio dia, a gente tem essa variação térmica. E, ao longo da estação toda, com certeza, vai ter muito mais forte, muito mais evidente esse contraste térmico. Mas as chuvas devem ficar dentro da normalidade. Professor, nós estamos sendo influenciados por algum tipo de fenômeno, Euninho, Laninha. E esses fenômenos, eles ficam durante o ano todo ou eles podem se intercalar? Eles podem vir embora, entrar outro, tudo no mesmo ano ou não? Ou eles são democráticos? Bom, na verdade, esses grandes eventos, por exemplo, o evento Euninho, a gente não pode analisar isoladamente um evento. Mesmo porque ele não explica todas as variabilidades que ocorrem na natureza. Então, ele está dentro da própria natureza, ele é apenas um sinal do que as coisas estão andando em uma certa direção. No momento, nós estamos estabilizando, está enfraquecendo esse pequeno evento que teve. Inclusive, as relações de chuva aqui na nossa região são mais no período de primavera, começo de verão. Esse período, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, não tem tanta influência ou tantas relações com as chuvas e as variações aqui. O que mais tem nesse período são o Oceano Atlântico. E esse está um pouco mais aquecido. Quem teve no verão, nos litorais nossos, em Santa Catarina, praticamente até parte do Uruguai, viu que as águas estavam mais aquecidas nesse verão. E elas permanecem mais aquecidas. Então, isso faz com que tenha mais umidade e mais possibilidade de chuvas. Então, assim, deve ocorrer muito nevoeiro nesse próximo outono, nesse que está começando, por causa da disponibilidade de umidade do oceano. Deve ter contrastes térmicos bem grandes, mas a gente não tem, assim, o predominio de uma grande mudança. Deve ser tudo meio dentro da normalidade da nossa região. Essas foram as palavras do professor Júlio Marques. Então, quem gosta do outono, é bom aproveitar. Eu sou a repórter Cíntia Piegas para o quadro Entrevista da Semana do Diário Popular. Eu sou a repórter Cíntia.